Bom dia, Goiás! Bom dia, Brasil, através do YouTube. Que bom ter a sua companhia, meu amigo, minha amiga, nesse 25 de agosto de 2024. Olha, a gente preparou um agro-record incrível pra você. Confere aí. A qualidade do mel vendido em Goiás é colocada em xeque. Parte do produto não é de abelha. E uma reportagem muito especial sobre os cavalos do cantor Gustavo Lima. A beleza e a força dos animais vai ajudar crianças com autismo. E hoje você vai aprender a fazer uma receita, gente. Já ouviu falar? O cupim de colher tá desmanchando. E tem música boa, claro. Quando tem receita, tem música altura, né? A música fica por conta deles, Wesley e Conrado. Escuta aí. Saudade, bebendo e mentindo que esse copo é melhor que seu beijo. Bebendo e mentindo que tô... E a gente já começa o agro-record deste domingo trazendo uma denúncia pra colocar você em alerta aí em casa, viu? Parte do mel vendido em Goiás não é de abelha, mas sim uma mistura de açúcar, xarope e amido de milho. Tudo isso produzido por criminosos ligados à máfia do mel, especialistas em enganar o consumidor. Presta bastante atenção nessa matéria. A falsificação do mel vendido em Goiás está sendo comprovada por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, a UFG. O resultado é preocupante. Cerca de 80% do mel vendido aqui em Goiás, ele tem adulteração. Professora, é um número alarmante esse. Sim, é muito preocupante, porque o brasileiro consome, em média, duas colheres de mel por ano. E quando ele procura esse produto, ele procura porque ele está com o estado de saúde debilitado. E aí ele vai numa prateleira, pega um produto adquirindo que vai melhorar a sua imunidade e, na verdade, ele pode ter problemas com toxidade, com alergia, consumo alto de açúcar e, muitas vezes, a gente nem sabe o que tem nesse produto de adulteração. Então a imunidade dele vai cair. A maioria do que a gente chama de mel no mercado não é mel de abelha. Não, infelizmente. O mel, ele é o terceiro alimento mais adulterado no mundo. Então não é só aqui em Goiás, é um caso bem sério. As análises realizadas no laboratório da Universidade Federal de Goiás mostram que a maior parte do mel vendido em Goiás não é mel de abelha. É o chamado mel fake, ou mel sintético. A gente verifica a presença ou não de cristais, por exemplo, de açúcar. Muitas adulterações são realizadas com açúcar comum. O mel pode ter uma composição de sacarose, que é a sacarose, o açúcar comum, inferior a 6%. Isso é permitido na legislação. Durante uma semana, nossa equipe visitou a SEASA, verdurões e frutarias, mercados municipais e feiras da capital. Em todos esses lugares, compramos mel supostamente falsificado. Aqui está todo o mel comprado por nossa equipe durante a produção dessa reportagem. Para saber se o mel foi adulterado ou falsificado, só mesmo em laboratórios de análises especializados, como é o caso da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Mas, seguindo aqui, orientação de pesquisadores, produtores de mel e tutoriais da internet, existe um teste muito simples para saber se o mel foi adulterado e produzido com açúcar e amido de milho, desse utilizado para fazer bolo e mingau. Seguindo essas orientações, nós vamos reproduzir esse teste aqui na bancada. Começamos o teste colocando mel nos potes. Aqui nós vamos colocar duas colheres dessa aqui de mel em cada vaselinha dessa. Acrescentamos ao mel duas colheres dessas descartáveis de água em cada pote. O próximo passo agora é colocar aqui o equivalente a uma colher dessa descartável de tintura de iodo 2%, desse aqui que você compra em qualquer farmácia. Essa tintura aqui nós vamos colocar utilizando uma colher limpa também. Vamos fazer isso aqui. Agora é só misturar tudo, fazendo movimentos até que o mel perca a consistência. Então, vamos ao resultado do teste. Das 13 embalagens de mel aqui que nós testamos, aqui 6 ficaram pretas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 ficaram escuras, as demais não. Então, isso quer dizer, as amostras que ficaram com essa coloração aqui escura, segundo os pesquisadores, elas tiveram a adição de açúcar com amido de milho. Essas que ficaram na cor caramelo de mel não têm amido, mas isso não quer dizer que é mel puro, porque depende de outros testes para saber se não tem outras substâncias também. No teste do amido, a gente viu aqui que cerca de metade do mel que nós compramos seria uma mistura de açúcar com amido de milho. O preço também deve ser observado. Essa marca aqui, vendida numa rede de supermercados de Goiânia, o litro de mel, que tem cerca de 1,4 kg, é vendida por R$ 32,00. Um litro de mel verdadeiro não sai por menos de R$ 60,00. Mas, afinal, de quem é a responsabilidade de fiscalizar a qualidade do mel vendido nas feiras e mercados? Paulo Viana, gerente de inspeção da Agrodefesa, agência estadual de Goiás, afirma que a Agrodefesa não fiscaliza a venda nas feiras e mercados para o consumidor final. A arte de processamento, industrialização e invasio do mel, ela é uma responsabilidade que a Agrodefesa cuida dentro do serviço de inspeção estadual, mas ela é compartilhada também com o Ministério da Agricultura, porque esse estabelecimento processador pode ser CIP, que é o Serviço de Inspeção Federal, ou junto à Prefeitura, que pode ser um CIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. A Vigilância Sanitária Estadual também alega que cabe aos municípios fazer a fiscalização do mel falsificado ou adulterado. A Vigilância Sanitária de Goiânia não tem registros de apreensões e fiscalização. Um dos poucos registros de apreensão de mel falsificado em Goiás aconteceu no mês de maio, quando a Agrodefesa, em parceria com a Delegacia do Consumidor, apreendeu quase uma tonelada e meia de mel, com rótulos falsificados e sem selo de inspeção. Infelizmente, o estabelecimento não possuía um registro conosco. Os apiários de onde ele extraía o mel não tinham registro na Agrodefesa, consequentemente, eles estavam irregulares. E ele fazia uso de um rótulo de um estabelecimento registrado no Rio Grande do Sul. Então, esse estabelecimento do Rio Grande do Sul, insuspeitando do possível comércio ou do uso fraudulento do seu rótulo, acabou por fazer a denúncia. A Agrodefesa se fez presidente junto com a Delegacia do Consumidor e lá nós constatamos a confecção ou a produção ali de um mel que não era divino do estabelecimento registrado. Dos 13 meios que nossa equipe comprou, apenas dois cumprem todos os requisitos de rótulos. Um deles é envasado nessa empresa de senador Canedo, que conta com equipamentos modernos e dentro das normas exigidas pelo Ministério da Agricultura e órgãos estaduais. Na loja da família que fica em Goiânia, a Alcione mostra para os clientes os laudos do Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos da Faculdade de Farmácia, da UFG. Quais são as informações que tem que ter que são obrigatórias? O caso nosso é o Serviço de Extensão Estadual, o C está aqui, o número nosso. Só pode vender dentro de Goiás? Só podemos comercializar dentro do Estado de Goiás. Quais outras informações tem? Tem que vir a data de validade do mel, a tabela nutricional, o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, os dados total da empresa do entreposto de mel. Maria José investiu em máquinas e equipamentos para processar o mel que é vendido em feiras de Goiânia. Difícil mesmo é concorrer com o mel produzido por falsificadores. No Brasil, a gente tem o costume de usar mel como remédio. Aí você imagina dar um mel para uma criança ou para um idoso que já está com a saúde abalada, achando que vai melhorar uma gripe ou algo nesse sentido, e no entanto está consumindo algo que pode piorar a saúde dessa pessoa. E assim, a gente tem muita dificuldade de combater, porque uma das coisas que chega, a gente trabalha em feira, chega e fala assim, meu, é puro? Ué, quem está vendendo jamais vai dizer que o mel não é puro, né? Mesmo que seja uma porcaria que ele esteja vendendo. Então, não simplesmente ficar nessa pergunta e reclamar, comprou o mel, comprovou que não é de qualidade, denuncia, denuncia, porque é isso que a gente está precisando, combater os falsificadores. Gente, é inacreditável que isso aconteça, né? Depois que eu vi essa reportagem, eu fiz teste lá em casa. Tinha duas garrafas de meios. Uma deu o teste positivo que tinha açúcar ou amido. E realmente, você via na garrafa aqui em volta que tinha até os cristais do açúcar. A gente tem que tomar muito cuidado. Imagina uma pessoa, às vezes, compra o mel, como foi dito na reportagem, para fazer um chá, alguma coisa assim, e vai e ingere essa quantidade de açúcar, essa quantidade de mistura. É um absurdo. E o telefone da Agrodefesa para denunciar a venda de mel falso é o 0800-646-1122. E olha, depois que o jornalismo da Record produziu essa reportagem e cobrou providência das autoridades, a Vigilância Sanitária e a Agrodefesa fizeram uma fiscalização na SEASA. A fiscalização realizada na SEASA contou com equipes da Vigilância Sanitária Municipal e Agrodefesa. O trabalho começou ainda na entrada da Central de Abastecimento. O que cabe a nós é fazer as orientações quanto aos produtos que tem registro dentro do Estado ou no Serviço de Inspeção Federal, para que o pessoal da Vigilância possa executar o trabalho em conformidade. Do lado de dentro da SEASA, a fiscalização é de responsabilidade da Vigilância Sanitária. Ao todo, cerca de 50 litros de mel, impróprio para consumo, foram apreendidos. Nessa loja, as caixas com mel estavam escondidas em meio a outras caixas com verduras. O produto apreendido era de uma mesma marca. Mas repare que alguns rótulos apresentavam o selo com o número do CIF, que é a Inspeção Federal. Mas, segundo os fiscais, esse número não é de um apiário, mas sim de um produtor de ovos de barretos no interior de São Paulo. Outras embalagens da mesma marca sequer tinham o selo. O estabelecimento do seu Gabriel também foi autuado e teve quase 9 litros de mel recolhidos. As embalagens eram de diferentes marcas e até sem rótulo. O comerciante alega que não sabia que estava cometendo um crime. Mel vem do mato, aí está escrito mato, isso aqui outro, eu pensei que era normal, né? Achava que era puro? É puro, isso aqui outro, não sei se é puro ou não. A gente compra para poder ganhar o dinheiro com o mel. A Vigilância Sanitária Municipal já havia visitado 11 comércios que trabalham com a venda do mel aqui dentro da SEASA. Desses, apenas um vendia mel puro. Esses mesmos comerciantes foram convidados a participar de uma palestra realizada pela Vigilância Sanitária, a Agrodefesa e também Suvisa. Durante essa conversa, eles foram orientados sobre a venda do produto irregular. Agora, todo o material apreendido será descartado. Sérgio vendia mel fraudado, mas depois de ser orientado na semana passada pelos fiscais, retirou todo o produto do comércio. A gente não tinha conhecimento, né? Isso foi, não foi uma palestra de SEASA, eles explicaram. E a gente entendeu o que está errado e a gente está buscando as coisas certas e recolhendo o que é devido. O trabalho de fiscalização foi realizado depois que a Record Goiás mostrou detalhes sobre a máfia do mel. O repórter e apresentador Oloares Ferreira foi a campo e visitou não só lojas da SEASA, mas também feiras, mercado e diversos comércios. Gente, não dá para julgar apenas quem vende esse mel. Às vezes ele já foi enganado ali quando comprou. Claro que quem mexe com produto, principalmente alimento, tem que se ater a isso. Tem que tomar muito cuidado do que está comprando e repassando para o consumidor. Então fica aí para redobrar a atenção dos comerciantes, porque a fiscalização vai bater duro agora. Primeiro intervalinho, a falar mais uma, não, é o nosso primeiro intervalo, né? Que delícia, o nosso agro-record tem muita coisa boa ainda, não vai sair daí, porque daqui a pouco tem uma reportagem especial sobre um Aras, que tem um cavalo, olha aí o cavalo do Gustavo Lima, cavalos, tem mais de um, viu? Os animais são a paixão deles, são bonitos, viu? Daqui a pouco a gente te conta mais. Estamos de volta com o agro-record deste domingo, agradecendo a sua companhia aí do outro lado. Daqui a pouco tem a nossa receita, viu? Delícia! Você vai ver agora o local onde os cavalos do cantor Gustavo Lima são cuidados. Os animais recebem tratamento de celebridade e também vão fazer parte de um projeto que o embaixador está desenvolvendo para auxiliar no tratamento de crianças autistas. Vamos conhecer? A equipe da Record Goiás é a primeira emissora do país a conhecer o Aras, onde estão 15 cavalos de raça do cantor Gustavo Lima. A fazenda fica na zona rural de Anápolis, a pouco mais de 70 quilômetros de Goiânia. Vamos conhecer as estrelas que são os novos amores do cantor Gustavo Lima. Nós estamos agora nas baias, onde estão os cavalos do embaixador. Como eu contei para vocês, no começo aqui, são 15 animais que Gustavo Lima escolheu a dedo, todos da mesma raça. E a gente vai saber agora com o Bruno Henrique, que é o treinador responsável, né? Que compõe essa equipe gigantesca para poder cuidar desses animais. Inclusive, estamos aqui perto de uma estrela, gente. O Órigo, que esteve aí à frente de uma das apresentações do embaixador, fazendo muito bonito em meio a uma multidão, em cima do palco, com os músicos. Bruno, conta para a gente. É um trabalho, mas é um trabalho gostoso de se fazer com esses animais, né? É uma conexão maravilhosa, os bichos de energia extraordinária. E eu vou pedir para vocês se a gente pode entrar aqui na baia. Podemos? Então vamos lá. Olha só a beleza desse animal. Aqui a gente está vendo que tem ventilador, né? Tudo para poder ajudar nessa questão do clima, né? Toda uma observação que vocês fazem desse cuidado para cuidar dos animais, né? Justamente. Pelo motivo dele ser dos países mais baixos da Holanda, né? Um lugar mais frio. As principais características é essa pelagem negra, e rabo bem grande, e as púbulas, que é bastante peludo nas patas. Então a gente acaba ajudando a climatização do animal, né? A rotina deles começa cedo, logo às sete horas da manhã, com ração e depois feno. E vai até o fim da tarde, quando é feita a última alimentação. No caso dos garanhões, eles retornam para as baias, já que eles passam durante todo o dia por um treinamento esportivo. Já as éguas ficam em outro pavilhão. Passam o período da noite soltas entre si, pois a maioria é usada na reprodução de novos potros, as chamadas matrizes. Logo pela manhã, a primeira ração deles, que é uma alimentação muito importante, né? É a ração sete horas. Depois tem a higienização da baia, a higienização da água, né? Aí tem a higienização deles também. A gente puxa para fora, limpa os cascos, seca, é um ponto muito importante da raça. A gente seca as púbulas, né? Com os pelos. E esses pelinhos que ficam em cima do casco. Isso. E aí tem a rotina de soltura e também de trabalho, né? Quanto tempo que dura essa rotina de soltura e de trabalho ali do lado de fora, ao ar livre? O trabalho é em torno de 40 a 50 minutos, né? Um treinamento, um cronograma. Inclusive aqui no Novo Aras, a gente está conseguindo desenvolver o hipismo, né? Que é o salto, é uma novidade, não o frisium. Tem em Liberty, que isso é uma montaria em liberdade, é uma conexão que a gente monta pelo, sem embocadura, sem nada. E é onde acontecem as manobras deles, né? Agora eu vou pedir para o treinador Bruno com a gente ali, porque eu fiquei sabendo que tem uma novidade aqui. Inclusive, com o nome Embaixador. A gente está chegando então na baia da novidade, que é o potro. Olha só, Embaixador, gente. A plaquinha ali já está, já, identificado. É novinho, mas é grande, viu? Seis meses, mas é grande. A gente pode entrar, Bruno? Então vamos lá, então, conhecer ele. Vamos respeitar aqui o momento, deixar o Bruno entrar primeiro. O Bruno tem contato todos os dias com esses animais. Com licença, Embaixador, tudo bem? Oi! Posso passar a mão nele, Bruno? Pode sim, ele já está te buscando. Oi! Oi, tudo bem? Seis meses só é desse tamanhão? Seis meses. Essa aqui é uma genética nova, né? Que a gente vem trabalhando, que é uma genética esporte. Onde ele está ganhando espaço no adestramento clássico, né? Quanto tempo que ele já pode começar esse treinamento? Desde agora, a gente já começou um trabalho para facilitar a doma, certo? Então o manejo já começa aqui. Qual tipo de doma que vocês utilizam com ele? Agora, no momento, a gente está na doma na parte do cabresto, né? Tem também, a gente puxa do lado para ver as andas duras dele. O passo, o trote, o galope. A gente solta bastante, porque o potro tem que ficar bem solto. Isso faz muito parte. Só que a gente já solta num horário mais fresco, cedo ou pela tarde. Para não queimar a cor dele, né? Que é uma das principais características, né? E aí, com quantos anos, mais ou menos, a gente pode dizer que esse animal vai estar pronto? Então, aí, para uma primeira prova, vamos dizer. Sim. Tudo começa a acontecer com três anos e meio. A partir dos dois anos e meio, a gente já começa a preparar ele, a linha de dorso, as costas, para depois ele receber a gente em cima dele. Mas, para isso, ele tem que estar preparado, certo? Para se tornar um cavalo atleta do esporte. Além do Bruno Henrique, Everton e Daniel, que também são adestradores de cavalos, e a médica veterinária Ana Luíza, monitoram e cuidam dos animais. Eles fazem parte da equipe Aras do Embaixador. Para mim, é um prazer enorme hoje fazer parte da equipe que o Gustavo selecionou. Ana, conta para a gente, como é que é a questão da raça? Qual raça é essa? De qual país que eles são de origem? E quais são as principais características também de um animal como esse? Então, essa raça é uma raça que é originária da Frise, na Holanda. Por isso que tem esse nome. É um cavalo que foi muito utilizado, ele é muito utilizado para trabalho, e foi muito utilizado, inclusive na Segunda Guerra. Inclusive, nessa época, eles quase foram extintos. Eles eram usados para puxar canhões, enfim. E aí, devido a isso, na Segunda Guerra, eles quase foram extintos. Graças a Deus, não foram. Devido à paixão de três criadores que conseguiram continuar mantendo a raça. E graças a isso, a gente consegue hoje trabalhar com eles. E assim, eu acho fantástico, porque é uma raça que consegue unir características que a gente sempre quer em um animal. Primeiro, a questão da força, né? É um animal muito forte. É um animal que tem essa imponência, né? E, além disso, é um animal extremamente doce. Essa raça é uma raça que vive em torno de 25 a 30 anos, né? A média de altura desses animais é de 1,65m a 1,75m de altura de cernelha. Muito alto. Então, ali a gente tem um exemplar, né? E, assim, questão de peso, né? Na média de 600 a 900 quilos. Só que tem exemplares que chegam a pesar uma tonelada aí. São animais bem fortes. Igual que eu tinha te falado, na guerra eles foram usados para puxar canhões, né? E eu acho fantástico você associar um animal que foi usado para puxar canhão com um animal que tem uma docilidade dessa, né? Os cavalos são tão famosos que até tem página nas redes sociais e recebem inúmeros comentários. Nas imagens dá para notar a paixão que Gustavo Lima tem por cada um deles. No mercado brasileiro, um cavalo adulto dessa raça pode custar até meio milhão de reais. Durante a nossa reportagem, fui convidada pela equipe para participar de um dos treinamentos dos garanhões. Nós vamos fazer o quê aqui? Um passeio de quê que a gente fala? Aqui a gente estamos atrelados, né? Que é muito antigo, foi o começo da raça, né? Porque eles foram já muito famosos por isso, por puxar isso, mantimentos para a guerra, canhão, esse tipo de coisas, né? E agora a gente vai mostrar um pouco da atrelagem como acontece. Perfeito. É por emoção, hein? Então tá bom, tô segurando aqui, vou dar uma voltinha e já volto, tá, gente? Uma experiência incrível, mas que deixou o coração da repórter acelerado. Experiência muito gostosa, mas eu fiquei um pouco apreensiva para comandar. É uma responsabilidade, porque a gente não tem esse contato todos os dias com os animais, né? Mas foi bem? Foi muito bem, top. Agora é hora do Oregon mostrar todo o seu treinamento circense, que garante elegância dentro e fora de palco. Ali é onde envolve o adestramento circense, né? Que é o artístico. Acompanhamos um outro treinamento clássico. Enquanto o adestrador Everton conduziu o animal, Bruno nos contou os detalhes de cada volta dada dentro da pista. Essa é uma das nossas matrizes hoje. Ela tem a linhagem esporte. A modalidade, ela é uma modalidade olímpica, né? É o adestramento clássico. Ela é feita por figuras. Tem uma reprise, a gente estuda essa reprise e vai para a prova. Aí tem vários módulos da prova. Elementar, pre-elementar, até a grande prima, né? O Aras recebe cavalos de raça de todo o Brasil e praticantes também de aulas e eventos esportivos, como o hipismo. A fazenda começou aqui, a sede, em 2020. Nós começamos as atividades com a escola Centro Equestres Cavalos de Raça, que é a escola de hipismo. Então, a maioria dos nossos cavalos são da raça BH, brasileiro de hipismo, que são para salto, né? Que é o que nós utilizamos na escola. Mas, agora a gente recebeu os frisians, né? Do Gustavo. Essa raça é uma raça muito dócil. Que ela aceita bem essa parte, né? De público e eles juntos interagem. Então, assim, foi realmente, como você disse, um desafio enorme. Mas foi muito lindo. Foi uma gravação muito linda. Foi a gravação do acústico dele. Vou indo morar na lua. Ah, e para o futuro, o cantor quer que os animais que hoje são artistas de shows e séries sejam usados no tratamento de crianças com o espectro autista. A ecoterapia é extremamente indicada aí, né? Para tratar essas crianças com autismo, né? O cavalo, além de ter essa conexão emocional muito forte com o ser humano, ele possui ali movimentos tridimensionais. Esses movimentos, quando a gente está montado, a gente conecta com o nosso cérebro e estimula a musculação. Então, para a criança com autismo, isso é muito importante, porque ela consegue ter uma percepção melhor dela com o corpo, dela com o ambiente. E, além disso, a gente já viu relatos, né? Que a criança, além disso, ela consegue socializar melhor. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Goiás é um estado em constante crescimento de granjas de aves e suínos. Com isso, existe uma demanda de mercado muito grande para a contratação de granjeiros. Mas esses profissionais, gente, estão escassos. E por isso que está aqui com a gente a Cláudia Castro, que é coordenadora do Senar Goiás, para a gente entender como que o Senar Goiás dá esse apoio em treinamentos, né? Para colocar esse tipo de profissional, tanto na suinocultura, quanto nas granjas aí, né? No cultivo das aves, no mercado. Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada. Então, nós temos na área de avicultura, dois treinamentos voltados para essa parte tecnificada, né? Que oferece uma boa base, que é o avicultura de corte tecnificado, um treinamento de menor duração, que dá aí uma boa base, tanto para o manejo, quanto a biosseguridade e também o controle de doenças dos animais. E também o avicultura de precisão. Ele é um treinamento mais longo, com quatro módulos, mas que também fornece de forma detalhada e coloca o participante a vivenciar o dia a dia dentro da granja. Já na suinocultura tecnificada, nós temos dois treinamentos. O suinocultura tecnificada, terminação, que ele foca em preparar tudo o que é necessário para a fase de criação dos suínos, garantindo saúde e produtividade. E saindo agora do forno, temos a produção de leitões, que cobre tanto o manejo das porcas e o cuidado com os leitões, desde o nascimento até o desmame. Nossa, tanto de curso bom, né? Isso é bom demais. Agora, esses treinamentos são voltados para a formação de grangeiros, como tem sido a realidade aí desses cursos, né? A gente também tem que ver como que, além dessa prática toda que você falou, como que tem sido ali a realidade no mercado de trabalho deles? Porque o curso também prepara para isso, né, Cláudia? Com certeza, Nayara. Os egressos desses cursos têm se saído muito bem no mercado de trabalho, né? Essa área, ela está crescendo muito e necessita de pessoas qualificadas. Então, é uma baita oportunidade para quem está buscando trabalho. Então, além de tudo isso, ele é bem remunerado. O trabalhador, ele tem a oportunidade de trabalhar no mesmo local onde ele mora, podendo levar a sua família. E também, outra vantagem, que logo após o curso, as empresas sempre estão de olho nos nossos treinamentos, principalmente integrados e integradoras, justamente buscando essas pessoas que precisam dessa forma, que se capacitaram. Temos, inclusive, municípios como Rio Verde, Buriti Alegre, Itaberaí e Nova Veneza, que estão necessitando dessa mão de obra qualificada. Bom demais! Já tem o cenário aí, com certeza, como um banco de talentos, né? O pessoal que precisa já vai direto com vocês. Então, ó, acessa aí o site, o telefone e não perca essa oportunidade, porque o curso é de graça. Os cursos, né, Cláudia? Isso mesmo. Obrigada. Não perca essa oportunidade. Obrigada a vocês. Eu que agradeço. Que bom ter você com a gente. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Mais um intervalinho aqui do nosso AgroRecord. Você sabe que é muito rápido. Daqui a pouco, após o intervalo, é a hora da nossa receita. Já ouviu falar no cupim de pulher? Olha esse cupim, gente, desmanchando. Vai ter música também com Wesley e Conrado. Um recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos. De volta com o AgroRecord. Olha, você já sabe que quando o AgroRecord acaba aqui na telinha da Record, ele vai na íntegra para o nosso YouTube. Ainda não conhece o YouTube da Record? Acessa, porque está aí na sua tela. Já se inscreve para receber vários conteúdos bacanas. E tem o nosso WhatsApp. Quero você aqui juntinho da gente, participando, mandando a receita que você fez. Problemas ali na sua hortinha, seja até mesmo aquela de apartamento. O telefone está aí na sua tela. Participa pelo WhatsApp com a gente, viu? Hoje o Fred Silveira, meu amigo, passou muito bem aqui no AgroRecord. Além de curtir o som da dupla Wesley e Conrado, ele ainda experimentou um cupim feito na panela de pressão. E já adiantou que estava maravilhoso. E como se não bastasse a dupla, preparou uma batata ao molho cremoso de dar água na boca. Vamos passar a vontade com ele também? Vem cá. A dupla, que é formada por um ex-jogador de futebol e outro que já era cantor, contam que começaram a cantar juntos através do cunhado de Conrado, um cantor já conhecido no Brasil. Jefferson Moraes é esse cantor. É meu cunhado, né? A gente tem esse grau de parentesco. E foi através dele que uniu a gente, Wesley e Conrado, através de churrascos, né? Algumas, como é que eu posso dizer? Resenhas. Resenhas de amigos. E fiquei muito feliz, né? Com certeza, Deus não une pessoas e sim propósitos. Então, estou nessa jornada aí com o Wesley, muito feliz. Já gravamos dois DVDs em pouco tempo. Além de cantar muito, a dupla também se arrisca na cozinha. Opa! A dupla não, mas pelo menos um consegue se arriscar na cozinha. Eu malemar frito um ovo. Ele é bom, faz um gelo que é uma beleza. Faz um gelo. Agora, cozinhar é uma das minhas paixões, meus passatempos, assim, né? Uma terapia, para mim, estar na cozinha. A dupla acabou de lançar uma música com o Matheus e Cauã. O DVD foi gravado aqui em Goiânia, lançado no dia 19 de julho. O hit já está batendo mais de 6 milhões de visualizações em várias plataformas de música. Já me di mais, fez você, cansei de esperar. Fez doce tão, tão doce que chegou a azedar. Bom, agora é aqui na cozinha a prova de fogo da dupla sertaneja Wesley Conrado. O Wesley, como bom cozinheiro, disse que hoje vai nos presentear, e também a você de casa, para que você possa aprender o passo a passo de como fazer esse prato, que é... Isso aqui é uma tradição de família, é uma batata de forno com molho de queijo. Batata de forno com molho de queijo. Já está aqui a batata, que já foi cozida previamente. Pré-cozida, mas ela não está molinha, ela está bem olhente. Por que ela fica mais durinha assim? Porque ela vai para o forno ainda, né? Ela vai chegar no forno. Ah, entendi. Então, primeiro pré-cozinha ela, não pode ser muito tempo, para que ela possa ficar assim mais durinha. Fica durinha ainda. Ó, é um segredo, viu? Você de casa não vai derreter sua batata para virar um purê, não é assim, né? É, deixa ela mais firminha aí para poder aguentar até o final. E o que é que pega tanto nessa batata de forno? Quais os ingredientes nesse caso? Então, a gente tem aqui o requeijão, creme de leite. Quanto? Aqui são duas latinhas. É, duas latinhas, dois copinhos. É um potinho. Ah, tá. Um só, um potinho. Apresentar para vocês aqui, meu irmão. Não, deixa eu contar. Vem cá. Não, vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Na verdade é o seguinte, deixa eu contar um segredo para vocês. Vem cá, fica aqui no meio. Ele disse para mim que sabe fazer o prato, mas na verdade ele está aqui, quem está soprando no ouvido dele é a irmã. Que história é essa? Então, eu sou a irmã mais velha, né? Então, que a gente passa tudo o que a gente aprende para os mais novos. Então, ele é meu parceiro na cozinha também. E ela não é a batata, essa batata aqui é famosa por ela. É, essa batata é uma receita minha, assim, que eu faço. Mas essa é a primeira vez que ele vai fazer. Ele? Não. Não, já fez você. É só o cupim que você vai fazer a primeira vez, né? É, isso, exato. Rapaz, esse cupim não ficar bom, você vai ter que falar que não ficou. Pois é, nós vamos testar então essa receita, ele vai dizendo para a gente. O cupim, ele já inclusive colocou numa panela para fazer uma selagem inicial. A gente vai inclusive ver essa selagem, ele vai explicar para a gente como e porquê dessa selagem inicial no cupim antes de ir para a panela de pressão. O que você está fazendo essa selagem no cupim antes de tudo? Então, na verdade, a gente está deixando aqui dentro tudo que, os líquidos da carne, né? Para deixar a carne suculenta e também para começar a criar sabor, né? Na panela, criar sabor no nosso prato de hoje, que vai ser o cupim na colher. Porque o cupim na colher é que a gente desfaz o cupim com a colher. Ele fica tão macio que fica na colher. E uma batata de forno com molho de queijo. Vocês vão adorar. Agora me conta uma coisa. Quanto tempo mais ou menos de selagem que eu preciso deixar essa carne selando? E claro, ficar virando ela sempre, né? Sim, eu gosto de deixar ela bem moreninha, né? Desse jeito aqui. Aí depois ela vai para a pressão ainda. Vai ficar ali quase uma hora na pressão. E deixar ela bem moreninha, assim, ó. A selagem é rápida, então? É, a selagem é rápida. Não demora tanto, não. Mais demorada é a questão da pressão, né? Da panela de pressão. É, por volta de 45 minutos, uma hora. Bom, como vocês viram aí, cupim já selado, levado para a panela de pressão. Então, enquanto isso, os ingredientes da batata não são muitos aqui. Como vocês podem prestar atenção, quanto de batata tem, para quantas pessoas serve esse prato? Olha, um quilo de batata. Depois ela descascada e cortada em rodelas bem mais larguinhas. E ali, aqui entra um pote grande de requeijão. Posso? Posso mexer? Pode, pode misturando. E mais duas caixinhas de creme de leite. Aí vai duas colheres generosas de manteiga. Tem que ter muito molho, que eu estou vendo ali que a quantidade é bastante. Ela fica bem cremosa mesmo. Depois que vai para o forno, esse creme fica mais grossinho. E o queijo vai dar aquela gratinada que vai dar todo o sabor. Um prato desse, essa batata serve mais ou menos para quantas pessoas? Olha, se não for pessoas que comem muito, né? Dá para uns cinco pessoas. O Conrado riu ali. É, então, por isso que eu disse isso. Dá para umas cinco pessoas. Dá para cinco pessoas. Ele já colocou ali o creme de leite e... Isso, o creme de leite, o requeijão e a manteiga bem... Duas colheres bem generosas de manteiga. Mistura. Mexe bem direitinho e entra um pacotinho de queijo ralado de 200 gramas. Isso tudo enquanto ele estiver misturando ali. Isso. Aí essa porção vai agregar nessa batata cozida. Aí vai misturando tudo até ficar bem homogêneo. Isso, isso, exato. O queijo entra depois. Na hora que você vai colocando esse creme, você vai colocando também os pedacinhos da mussarela no meio, para depois fazer a cobertura dela toda em queijos e finalizar com o queijinho ralado. Entendi. Aí, nesse caso, não precisa pôr sal. Não, porque o queijo tem bastante sal. É, tem que tomar cuidado para não salgar. Exatamente. Agora vai entrar aqui... Esse daqui é um temperinho assim que eu gosto muito. São ervas desidratadas, né? Que chama vinagrete. Que tem uma porçãozinha de cada coisa que dá um tchan. Isso. Isso aí eu encontro no supermercado, né, Wesley? Encontro. Esse encontro em qualquer supermercado. Então aí, colocou ali, misturou tudo. Misturou tudo. Tá pronto. Aí você agrega a batata nas camadinhas para ficar bem generoso com creme em tudo. E, no final, termina com o queijo. Mussarela sendo colocada nesse momento. Quanto de mussarela você coloca, mais ou menos, Wesley? Ah, eu gosto de bastante mussarela. Aqui vai uns 200 gramas, né? 200 gramas, né? Porque aí a mussarela dá também o tchan do prato, né? Fica aquele negócio bacana e tal. Exatamente. E aí fica quanto tempo no fogo? Ah, vou dar uma gratinada boa, uns 20 minutinhos. 25. Ficou bem douradinho e tá pronto. Ah, começou a dourar, ficou bem douradinho ali e tá pronto. Depois de colocado o queijo, agora vem com o queijo ralado. Parmesãozão. Para dar aquele grau. Para dar o grau. Parmesão que vai ficar aquele douradinho em cima, né? Exatamente. No prato pronto, pelo menos a batata aqui, ó. Já prontinha para ir para o forno. Leva para o forno lá, Wesley. Vamos lá para o forno. Vamos levar lá para o forno. Mostrar agora quanto tempo. Em quantos graus, mais ou menos, Wesley? Vai a 180 aqui, né? Quanto tempo? 25 minutos. 180 graus. Olha, 180 graus, cerca de 25 minutos. Enquanto a batata fica pronta, a gente vai... Vem aqui, os dois. Fica aqui comigo. Deixa o forno lá. Fica aqui. Guarda a manteiga para lá. Aí, ó. Guarda a manteiga para lá. Vamos cantar um modão? Um modão daqueles modão raiz. Apaixonado, alucinado e dominado por esse amor. Apaixonado, alucinado e dominado por esse amor. Agora vou fazer um desafio. Vamos cantar uma bem antiga, daquela que faz filho chorar, lembrando de pai. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e meus irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. O cercado para a parta-bezerro, ia ao lado um grande mangueirão. Seguinte, agora, batata no forno. Vamos mostrar como é que faz agora o cupim. E o segredo do cupim, naturalmente, para ele ficar molinho. Você falou para mim que é cupim de colher. Tem que derreter na colher. Vamos lá, vem com a gente. Como vocês puderam acompanhar, esse cupim, primeiro, ele é o que? Selado, uma selagem muito rápida, como o Wesley explicou aí. Aí, como vocês estão vendo, na panela tem mais ou menos um quilo e meio de cupim, que serve mais ou menos quantas pessoas? Ah, umas seis pessoas. Uma seis pessoas. A gente não pode esquecer que tem a batata também, que nós preparamos aí para cinco pessoas. Então, o prato fica bem recheado e muito bem feito. É, mesma parte, é um negócio de comer bastante. Miséra não. É, como é que não comeu bastante. Já aprenderam que aqui no Wesley é assim. Agora, olha, depois que foi selado o cupim, ele vem então para... Para a panela de pressão. Quanto tempo aqui? Fica 45 minutos aí agora na pressão. Aí depois ele vai para uma segunda parte, que a gente vai misturar os outros ingredientes. E depois ele volta para a pressão mais um pouquinho, para poder chegar e incorporar todos os ingredientes. Daqui, vem comigo aqui para a gente mostrar, Juscelino. Esses são os ingredientes. Wesley, explica aí. Aqui tem quantas cebolas? São duas cebolas grandes. Duas cebolas grandes. Aí aqui, bacon. Quanto de bacon, mais ou menos? 200 gramas de bacon. Seis dentes de alho. Olha, seis dentes de alho, já amassadinho. Esse alho com sal ou sem? Sem. Sem o sal. Só o alho mesmo. Só o alho amassadinho. Só o alho amassadinho. E aqui? E aqui, tomate pelado. Uma lata de tomate pelado. Enquanto o prato vai ficando pronto aqui, nós vamos lá para fora, porque vamos de música. Mais modão. Vem com a gente. Aí não é gosta. Você sempre fez os meus sonhos. Sempre subi dos meus segredos. Isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, Charles, sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Bom, essa é a melhor parte da reportagem, que é a parte que nós vamos aprovar ou não O prato, ele está todo nervoso ali Rupa os tambores Porque, como a gente falou no início dessa reportagem Esse é o famoso cupim de colher Cara, esse negócio tem que cortar na colher, senão... O cheiro está bom, né Conrado? Está maravilhoso Maravilhoso Vamos ver então Chega aqui pertinho para a gente mostrar por que esse prato é conhecido como cupim de colher Olha como está molinho, olha Isso aqui, está vendo? Ele derrete Justamente para tirar assim, com a colher Aí aqui a gente vai puxando E ele vai derretendo Claro que eu puxei essa parte aqui de trás Mas está molinho Olha aqui Aí aqui o que acontece? Tem o caldo Que foi feito com todos aqueles temperos lá que a gente mostrou Vou pegar para cá para não fazer bagunça Olha só Aí aqui, ó Você gosta de cupim? Eu gosto de cupim demais O pessoal aqui do Goiás consome bastante cupim, né? Não, aqui em Goiás nós consomemos qualquer coisa, meu irmão Tem esse aqui também Tem esse aqui também Pega esse aqui que está menor Esse aqui está mais fácil para eu cortar Pronto Vamos cortar esse aqui, olha só Aí, ó Olha, tira para lá que aí eu vou mostrar esse aqui, ó Essa parte aqui é aquela outra parte que a gente mostrou que eram duas partes normais E aí o cupim de colher Aí, meu amigo Vocês podem ver, olha lá Aí, ó Derretendo, ó Agora sim A gente pode acompanhar aqui, ó E aí eu com cuidado aqui para não sujar a mesa Vou colocar aqui Mas eu acho que está pouco, eu vou colocar mais um pedaço Que agora sim Isso, negócio que quando É, eu vou sentir aqui o saborzinho Eu vou experimentar primeiro O cupim Quentinho Molinho Importante É Eu posso citar aqui, está bem molinho E o que eu gostei mais não é muito temperado É Agora a gente colocou muito tempero Mas não fica aquele tempero forte, né Que a pessoa fica com gosto na boca Já gostei dessa parte Agora vamos para a batata O intuito é esse É deixar mais o sabor da carne É suave, é suave Dá para sentir o sabor da carne Agora vamos para a batata Vamos agora dar a bota para a batata Essa daí é receita de família, hein Vamos lá então E quente Está quente A batata é um prato que ela não quis fria, né Nossa, semana que vem Amanhã ela vai estar quente Gente, muito bom Muito bom, parabéns Que bom, obrigado Aprovado Obrigado Parabéns Bora comer Bora Bora comer Enquanto a gente come Faz o seguinte Vamos de modão Obrigado galera Um abraço Valeu Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Bom demais gente Se eu conheço o Fred como eu conheço Ele amou essa matéria Primeiro que os meninos Wesley e Corrado Olha, talentosos demais Parabéns Um abraço pra vocês Já segue lá os meninos nas redes sociais E depois que a comida Que a irmã deles fez a comida Sentir daqui o cheiro Parecia que tava muito boa Nossa, fazer em casa E o nosso Agro Record Fica por aqui Muito obrigada Um domingo abençoado pra você Uma excelente semana A gente volta a se encontrar amanhã No Goiás Record 19h10 Eu te espero Tchau 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 Tchau